E aí, Laboratório Experimental, eu sou Rogério Martins, consultor empresarial no Rio de Janeiro há 15 anos. Fiquei muito feliz com o convite do meu parceiro Felipe Assate para falar um pouco sobre o desafio de empreender na arte. Eu acabei me fazendo algumas perguntas e agora eu vou perguntar para você também. Quantos artistas você conhece que são bons administradores? Quantas pessoas que trabalham na sua área são bons profissionais? Bom, na minha opinião, vocês artistas são como os deuses. Na mitologia, os deuses são lembrados pela capacidade de criar novos mundos. E por isso, movimento imaginário popular com a ideia de que podem realizar o que eles quiserem e da forma que eles desejarem. O artista é capaz de misturar sons, imagens, palavras, gestos, cores, movimentos e tecnologia para construir um mundo novo. Uma nova sociedade, uma nova tribo. Como isso que está acontecendo aqui com vocês agora. E isso é incrível. É mais incrível ainda que tudo aconteça a partir da percepção que o artista tem do seu próprio mundo. Vocês conseguem transformar essa percepção para um mercado de arte e comunicam de forma muito diferente uma das outras. O artista é capaz de dar vida à sua arte na medida que ultrapassa a si próprio e leva aos outros suas sensações, emoções e atitudes. Vocês devem concordar comigo que existe um deus da arte em cada um de vocês. Agora, sem medo de errar, eu posso afirmar que assim como os deuses, na maioria das vezes os artistas são péssimos administradores. Porque a arte tem por princípio a liberdade e a administração tem por princípio o controle. Como é que a gente resolve essa equação? Eu acho que é simples. O artista precisa viver em uma liberdade controlada. Bom, já falei da posição divina do artista, agora eu vou tratar da porção humana que tem necessidades físicas, financeiras e que todo o tempo pensa em como ganhar dinheiro com a sua arte. Quando se faz arte pela arte, a admiração do outro é suficiente para a recompensa. Mas, quando se faz arte como um empreendimento dentro de uma economia de mercado, a arte precisa ter competência gerencial para ganhar dinheiro. Para isso, é fundamental possuir algumas características pessoais que vão fazer total diferença entre o seu fracasso e o seu sucesso nesse mundo competitivo. A primeira característica é a iniciativa. Eu sei que a praia do artista é a contemplação, a inspiração, a construção, mas sem iniciativa empreendedora não vai rolar, não vai mesmo. Qual é o seu sonho? Quantas oportunidades existem no mundo da arte que você ainda não percebeu ou já percebeu e não fez nada? Não existe empreendedor se não houver iniciativa. Veja se precisa de ajuda para executar a sua arte ou se consegue fazer todo o processo sozinho. Busque parcerias qualificadas, seja profissional em tudo o que faz. A segunda característica é o comprometimento. Você precisará comprometer tempo, habilidade, conhecimento e dinheiro. Identifique os recursos que você tem para comprometer e vai lá, mão à obra. O comprometimento é fundamental na produção do resultado. A terceira característica é a persistência. Os desafios vão funcionar como exercício da sua capacidade de persistir. Então, o que fazer diante dos desafios? O primeiro passo é identificá-los corretamente para que você possa utilizar habilidade, força e estratégia de forma adequada. Agora, tome cuidado para não persistir no erro. A atitude da persistência deve ser aplicada com o foco correto e para fortalecimento das boas práticas gerenciais. A quarta característica é saber mudar de direção. Uma das características essenciais de um empreendedor é a sua capacidade de mudar de atitude. Existem várias maneiras de realizar o mesmo resultado. Você só tem que encontrar a sua. Minha sugestão é que você procure a atitude que entregue mais benefício com o menor esforço possível. Não pague para ver. Se necessário, mude de direção. Mude sua forma de ver, suas atitudes. Mude a direção do seu negócio antes que seja tarde demais. Mudar de direção é uma atitude guiada pela ideia de ganhar para ver e não de pagar para ver. A quinta característica é analisar a situação correta para correr risco calculado. Empreender é um sinônimo de risco. Calcular o risco te ajuda a desenvolver uma estratégia eficiente, diminui sua margem de erro e aumenta a tolerância ao acerto. Riscos sempre existirão e eles não devem te paralisar. Todo risco pode e deve ser calculado e você precisa colocá-lo na zona de conforto. A sexta característica do empreendedor é ser protagonista e buscar o sucesso todo o tempo. Muitas pessoas acham que empreender é repetir no ambiente empresarial as mesmas práticas da sua vida privada. Eu garanto que na maioria das vezes isso não dá certo. O protagonismo que o empreendedor precisa adotar se baseia em valores do tipo dignidade, respeito, honestidade, qualidade comunicacional, uma postura comprometida com as melhores práticas gerenciais e limites saudáveis nas relações interpessoais. Eu sei que é difícil, mas o artista não deve ser artista na administração do seu negócio. De jeito nenhum. A sétima característica é sacrifício ou engajamento pessoal. O engajamento pessoal vai estar expresso na motivação, na determinação, na superação, na atitude visionária e investimento no seu desenvolvimento da qualidade da sua arte. Essa é uma atitude capaz de fazer superar os obstáculos e ajudar a alcançar metas ousadas, demonstrando que quando sua arte e seu negócio são importantes e prioritários para a sua vida, você realizará isso de uma forma muito mais eficiente. Fazendo isso, seu trabalho deixará de ser um sacrifício para se tornar engajamento pessoal. Depois desses sete pontos, você sabe tudo sobre o perfil do empreendedor, mas não será suficiente se não souber qual é o perfil do seu cliente e do seu mercado. E o que é preciso saber? É preciso saber que a competitividade é gigantesca no mundo do entretenimento. E por isso, você precisa estar entre os melhores. É preciso saber que o preço do seu produto está baseado na lei de mercado, oferta e procura. E você precisa se posicionar diante desse mercado. É preciso saber utilizar os recursos possíveis, todos eles, para fazer o consumidor amar e valorizar o seu produto e a sua marca. Grandes marcas são altamente rentáveis pela exclusividade fixada no imaginário do seu cliente. É preciso saber que muitas empresas utilizam arte para introduzir produtos e serviços no mercado e dependem dela para dar vida ao seu produto físico ou digital. Com tantas oportunidades, eu me pergunto, o que falta para que os artistas e sua arte se projetem no universo do consumo? Talvez falte qualidade, talvez falte organização, planejamento e até mesmo a administração dos recursos infinitos que a arte possui. Eu penso que no mercado da arte e entretenimento, não basta apenas gostar. É preciso ser o melhor e todo dia se superar. Não se esqueça de que você precisa administrar o seu principal valor, que é o tempo. Usar todo o tempo que tem para produzir arte não te dará tempo para administrar a própria arte. Então é isso aí, laboratório. Eu espero que vocês tenham gostado dos assuntos que eu trouxe. Quem quiser trocar alguma ideia sobre empreendedorismo, me manda um e-mail ou me encontra nas redes sociais. Elas estão por aqui. Lá eu tenho um conteúdo diário muito bacana e é só você me adicionar. Eu estou online agora para responder as perguntas que vocês fizerem e eu quero te ajudar sempre a realizar o seu sonho. Eu espero que você tenha gostado do e-book que eu dei quando você se inscreveu. Lá tem 27 estratégias para empreender. Quem não baixou, corre lá. Mais uma vez, eu quero parabenizar a atitude do Felipe Assad e da sua equipe. Não existe empreendedorismo sem iniciativa. Não existe arte sem amor. E é disso que esse projeto tão bacana foi feito. Sucesso e até lá!